Dois soldados turcos morreram e dois ficaram feridos nesta terça-feira na explosão de uma mina durante a passagem da tropa pela província de Sirnak, na fronteira entre Síria e Iraque. Após o incidente que ocorreu na localidade de Aracói, houve confrontos entre soldados e rebeldes curdos do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK. Com o novo atentado atribuído ao PKK, pelo menos 19 integrantes das forças de segurança foram assassinados nas últimas duas semanas, desde o fim da trégua, entre o governo e a rebelião curda. No último domingo, dois soldados morreram e 31 ficaram feridos em um ataque suicida contra uma delegacia do leste do país.